A CIDADE NO BRASIL 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 FUNDACIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jardim, olha pra ele! Lelã! Caraca! A gente já monta aí! A gente vai começar a molhar! É infligo! O bote está furado! Você vai me pegar, não é? Do lua ao pecado, não é? Sim! Não, nem por que você vai sair! Não, nem por que sair! Não, nem por que sair! É isso aí! É isso aí! Temos que sair! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?